Nosso planeta está repleto de lugares incríveis e maravilhosos. Hoje nós vamos conhecer como é a vida dos animais que vivem no Ártico. Essa região é um verdadeiro país das maravilhas da vida selvagem. Uma terra habitada por algumas das espécies mais icônicas e mortais do mundo. Nesse lugar, a mãe natureza não entrega seus tesouros facilmente. Os animais enfrentam o inverno mais rigoroso e desafiador do reino animal. Viver nas severas paisagens congeladas em florestas cobertas de neve, literalmente é uma vida diferente de todas. Ao contrário do que se pensa, essa região tem mais biodiversidade que você imagina. Renas, corujas, ursos colares e outros bichos fantásticos certamente encaram uma batalha dura para conseguir viver aqui. Numa terra cercada por predadores, é preciso ter uma visão 360, como um radar escaneando sem parar. Estou falando de um ecossistema aparentemente indesejável para a vida, cheio de criaturas estranhas adaptadas a condições extremas. A região Ártica, uma das mais frias do planeta, abrange alguns países como os Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, Dinamarca, Islândia, Sibéria, Suécia, Noruega, Finlândia e Rússia. Nesse lugar remoto e repleto de vida selvagem, podemos encontrar, desde o maior mamífero predador, o urso polar, a baleias e pássaros também. O inverno por aqui tem dias onde a luz solar não aparece. Apesar de toda a adversidade dos invernos extremamente frios, a vida floresce nos verões curtos e agradáveis. Muitas aves, especialmente aves aquáticas, migram todos os anos para essa região para se reproduzir. As zonas úmidas do Ártico fornecem um habitat importante para muitas espécies. A explicação para uma fauna tão rica, mesmo em condições tão adversas, é a abundância de comida. A caça é essencial para a sobrevivência desses animais. Raposas, lobos e ursos polares também vivem por aqui. A vida dessas criaturas é uma aposta bem arriscada, pois sua força vital é sua única frente de defesa. A vegetação que ocorre nessa área do planeta é a tundra, constituída basicamente por musgos e líquens. E em determinados lugares, ocasionalmente surge vegetação herbácea de pequeno porte. As renas são um dos mamíferos migradores do Ártico. No inverno, enfrentam uma longa jornada de mais de 5 mil quilômetros rumo ao sul, em busca de pastagens que não estejam cobertas pela neve. Para sobreviver, os animais certamente precisam aproveitar todas as vantagens que podem obter. Algumas espécies, por exemplo, conseguiram isso mudando de aparência. Em uma terra de gelo e neve, é muito útil ser branco. Aqui, a aventura também acontece no fundo do mar. As águas geladas do Ártico são ricas em alimentos. Isso é um prato cheio para as baleias jubarte, que anualmente viajam até aqui para se alimentar dos enormes cardumes de peixes. Mas, ao norte, existe uma região onde o gelo praticamente nunca derrete completamente. Esse lugar é chamado de Alto Ártico. Quase não existe vegetação por aqui. A cadeia alimentar não depende das plantas terrestres. O maior mamífero carnívoro da terra também vive por aqui. Bem adaptado ao habitat extremamente gelado, o urso colar depende mais de carne do que qualquer outro tipo de urso. Seu corpo é coberto por duas espessas camadas de pelos brancos e uma camada de gordura sob a pele escura. Esses animais geralmente se alimentam de mamíferos marinos, pois conseguir alimento no ambiente terrestre não é uma tarefa fácil. Eles costumam capturar suas presas mergulhando e fazendo emboscadas. Muitas vezes, ursos polares nadam por dias atrás de comida. Suas patas são extremamente largas, o que ajuda a distribuir o seu enorme peso e permitir que caminhem em cima do gelo. A dificuldade de sobreviver em um ambiente tão inóspito não torna o Ártico um lugar sem vida. Plantas e animais sobrevivem nas condições para as quais foram adaptados. Muitas espécies não seriam capazes de sobreviver se, por exemplo, o frio e o gelo desaparecessem. Grande parte do Ártico é considerada intocada pelos humanos, pois o frio rigoroso e hostil mantém os homens bem longe daqui. Famosos pelos seus trenós puxados por cães e renas, os esquimós são os principais habitantes do Ártico. Estima-se que atualmente existam mais de 100 mil esquimós nessa região. Apesar disso, o equilíbrio do ecossistema ártico sofre com ações do homem. A caça, a poluição e a coleta de recursos naturais ameaçam a rede que sustenta a vida na região mais ao norte do planeta. O vídeo de hoje acaba por aqui, pessoal. Espero que você tenha aprendido muito sobre o Ártico. Se você gostou desse vídeo, por favor, desce aí embaixo, clica no gostei, que fortalece o nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.